Alala, o Carnaval na Balangue, esperando você para ficar muito bem vestida do 48 ao 56. Você está vindo correndo para cá, né? Isso. E aproveitar a promoção de Carnaval, tudo em 5 chequinhos. 5 chequinhos, toda semana de Carnaval e temos muitos artigos em promoção com 40% de desconto. Olha que loucura, você tem que vir correndo e aproveitar, por exemplo, essa regatinha. Essa regatinha, você pode usar ela assim, você pode usar embaixo na camisa para deixar o visual mais jovem. Quanto? 15 reais. Que é o mesmo preço. As regatinhas também para você usar aqui no Carnaval, 15 reais. Florida, branca, 15 reais. 15 reais. O que mais? Olha a sainha cargo, que gracinha. Ela está 25 reais, que é o mesmo preço do shortinho que tem o detalhe. Aqui embaixo em crochê, bem gracinha, 25 reais cada peça. 25 reais cada peça. Ah, mas eu queria uma calça, não tem problema, tem vários tipos aqui. Jeans com lavagem diferenciada, sempre com lycra, 39 reais. 39 reais. Isso, do 48 ao 56. Do 48 ao 56, para pagar em 5 chequinhos. Isso, tem que aproveitar. É promoção de carnaval. Certo? Certo. Então, vem correndo para cá. Não perca a tempo, vou passar os endereços para você. Atenção, você tem aqui na Domingos de Moraes, número 1435. Telefone. 5083-9909. No Tatuapena, Coelho... Lisboa. Número... 238-293-4523. Em Santana, Alfredo Pujo, 157. 6979-2176. Palanque. Do 48 ao 56. Alala, uuuu... Eu vou.